Hey! Problema com fungo nas suas plantas? Nunca mais, porque aqui você vai aprender a resolver. E já começa clicando nesse like aí e se inscrevendo no canal. Eu sei, meu rei, minha rainha das plantas, que é muito difícil. Você tá com a planta bonita, comprou a planta, apaixonado pela planta e quando vê a planta tá com algum problema de fungo. É complicado? É complicado, mas tem jeito. Fungos, eles podem causar diversos danos pra planta, sejam nas folhagens, com manchas marrons escuras, sejam nas flores com pontinhos pretos ou amarelos, seja apodrecimento de raiz, seja amarelamento ou uma mancha branca na folha, algo assim que causa injúrias e você só consegue ver quando essa infestação já tá grande. A gente não consegue ver fungos a olho nu, a gente só consegue ver o sintoma dele com o tempo. Existem hoje vários tipos de fungos, temos oídio, ferrugem, podridão das raízes e entre outros tipos de fungos que podem causar problema nas suas plantas ornamentais. A parte mais estratégia de controlar o fungo é prevenir a entrada dele. Então a primeira coisa que você deve fazer é a questão da rega. Sim, vaso é sempre, sempre furado. Você tá começando agora na jardinagem? Nem pense em colocar um vaso que não seja furado. Vasos sempre bem furados. Acúmulo de água é um dos principais sintomas que causam podridão das raízes e deixa a planta muito mais suscetível à entrada de fungos. Então por isso que é muito importante você ter cuidado nessa questão do acúmulo de água. Outra estratégia muito importante é você retirar folhas, galhos, flores secas, folhas que estão apodrecendo, folhas que caíram na base da planta e começaram a apodrecer. É muito importante você retirar, fazer sempre podas de limpeza. Ah, Karina, mas me falaram que se eu tirar as folhas da planta e colocar no vaso ela vai se decompor e fornecer nutrientes pra minha planta. É verdade? Depende. Por que depende? Porque a concentração dos nutrientes dessa folha é muito baixa. Não vale o risco. Demora muito a se decompor. Mas sabe quem ama essa matéria orgânica? Fungo, bactéria e outras pragas que gostam de se esconder ali. Então não vale o risco. Quer adubar? Faça compostagem. Use algum adubo orgânico ou até mesmo adubos minerais. Tem coisas que não valem o risco e essa é uma dessas coisas. Se você quiser controlar algum tipo de fungo na sua planta ou até mesmo prevenir a entrada dele, existe no mercado hoje diversos tipos de fungicida específicos pra determinadas plantas. E eles são extremamente eficazes. No rótulo, atrás dessa embalagem, tem todas as especificações de como você deve fazer pra usar. Sabe quando você vai naquelas lojas de garden, de jardinagem, que você vê vários produtos ali? Quer não tirar uma foto do rótulo e dar uma boa lida em casa? Ou até mesmo ter algum desses produtos caso alguma coisa aconteça. E assim, ah, eu acho que a minha planta tá doente, mas tô com preguiça. Hoje eu tô ocupada, tenho que levar menino pro colégio, tenho que levar o cachorro pra tomar vacina. Eu sei que a sua vida é ocupada, nem sempre você tem tempo de ter determinados produtos em casa. Então às vezes é importante você ter um fungicida, um inseticida. Esses dois produtos aí iriam salvar a sua vida e tem validade a cerca de um ano, um ano e meio, dois anos. Seria importante você ter em casa, sim, caso você tenha muitas plantas. A água oxigenada, aquela que a gente coloca em ferida, pronto. Ela é excelente também pra controlar determinados tipos de fungo. De raiz ou índio, a depender do tipo de fungo. Ah, Karina, ela é eficaz? Depende, depende do seu nível de infestação. Então por isso que é importante você tá atento às plantas que você tem e identificar o problema logo no começo. Ah, Karina, eu tô com uma rosa do deserto que tá apodrecendo todas as raízes. Tem jeito? Depende. Você tá disposto a cuidar? Às vezes quando você corta a parte dela que tá apodrecida, deixa secar bem a parte que tá bonita e tá bem branquinha ainda cortada, deixa secar por uns três dias e depois planta. Muitas vezes ela funciona, ela não tá contaminada e ela consegue enraizar novamente sem nenhum problema. Então nem sempre a gente parte pra questão química ou a questão biológica. Às vezes o controle mecânico que usamos nas nossas mãozinhas funciona bem também. Trocar substrato. Você comprou uma planta que tá só com terra, substrato pesado, num vaso que mal sai água embaixo no furo. É interessante trocar esse substrato. Colocar em um vaso mais bem furado pra que a água consiga passar muito bem. E assim evitar possíveis problemas que possam acontecer. Então tem coisa quando a gente tá cuidando de planta que a gente consegue prevenir, a gente consegue pensar mais na frente. Então eu quero que você se coloque no lugar da planta. Será que eu estivesse no lugar dessa planta e eu estaria bem? Será que eu estivesse no lugar de uma planta que tá vaso, que só tem um furo embaixo, cortado com faca, que a água mal sai? E a terra vermelha dura, compactada, eu vou viver bem? Você tá atento a isso. Os fungos, eles podem causar problema de crescimento, desenvolvimento, abortar a floração, parar o crescimento de raiz. A planta para de emitir novas folhas, para de crescer, para de ficar bonita, vitosa e tudo mais. Ela só fica sobrevivendo, tentando passar aquele momento difícil. Quando ela não consegue passar pra esse momento difícil, acaba que você perde sua planta. Então por isso, se você não quer perder a sua planta, tenha cuidado. Utilize bons substratos, preem plantas de locais de boa procedência. Saia dessa de comprar planta doente pra recuperar em casa. Faça isso. É um risco muito grande de você contaminar as outras plantas que tem na sua casa. Existem estudos que comprovam que planta bem adubada e bem irrigada, ela é naturalmente mais resistente a pragas e doenças. Então, quando a gente tá se alimentando bem, comendo bem, vivendo bem, a gente não é mais resistente a viroses e doenças que possam acontecer? Pois é, com as plantas também. Então é importante você se atentar em iluminação adequada, adubar com frequência, seja com algum adubo orgânico ou adubo mineral, o adubo que você encontrar mais fácil na sua região e assim manter as suas plantas sempre bonitas e saudáveis. Se você quiser um vídeo tratando o fungo em alguma determinada planta, comenta aqui embaixo. Se você quiser saber como salvar uma rosa do deserto que as raízes apodreceram, eu também faço um vídeo. Então, um beijo e até mais!